Uma homenagem a velhas glórias do futebol português para que todos saibam que ainda são lembrados com carinho e admiração. À convocatória para o jogo desta noite, todos responderam com agrado. Apenas Vicente, um dos homenageados, não pôde estar presente. De resto, Mário Coluna do Benfica, Travassos do Sporting, Rocha da Académica e Hernani do Futebol Clube do Porto reuniram-se com velhos e novos amigos numa festa do futebol. Uma homenagem que me dava, que eu não esperava. Eu cheguei há pouco e não esperava uma homenagem desta. Esperava encontrar aqui tantos amigos e conhecidos? Eu esperava. Eu já sabia que viam. Eu já sabia. O sorriso de um velho gênio do futebol que, como outros, talvez ainda recorde as tardes de glória que viveu como internacional, mesmo que passados tantos anos.